Para mim, o melhor jogador top 1 do Flamengo foi o Vinícius Júnior, que infelizmente a gente só pôde contar com ele por seis meses. Eu achei que faltou um pouco de... não sei se faltou, mas talvez tenha faltado um pouco de tato na direção do Flamengo de organizar um contrato que pudesse levá-lo à Europa no final do ano. Mas o meu top 1 é o Vinícius Júnior, seguido pelo Coejar, mas de perto, de perto, acho que o Coejar realmente foi muito importante. O terceiro ficou com o Léo Duarte. Eu não coloco o Paquetá na minha lista, pelo seguinte, o Paquetá, depois do Vinícius Júnior, tinha todas as condições de virar o protagonista desse time do Flamengo. Tinha condição de sair do Maracanã no jogo contra o Atlético Paranaense, coroando uma campanha, se não vitoriosa, porque não dependia só dele, mas de uma campanha que desse orgulho a ele, a nação rubro-negra, que falasse, meu, sentiremos saudade de você. Mas depois da Copa do Mundo, Pedro, o Paquetá realmente desapareceu. Acho que a queda... o Campeonato do Flamengo foi assim, né, começamos muito bem, damos uma mergulhada depois da Copa do Mundo e demoramos muito para a gente voltar, né. E eu acho que essa volta não foi por conta do Paquetá, e eu acho que a queda foi por conta do Paquetá. Eu posso falar uma provocaçãozinha para você, Kika? Claro. Uma provocação ressaldável. Vamos supor, né, você disse que o Vinícius Júnior, ele era o protagonista do time, no primeiro semestre do ano. Eu acho que foi. Mas um protagonista que ficou mais tempo na reserva? Sim, você vê o quão importante ele foi. Se a gente pegar, por exemplo, a classificação do Flamengo para Libertadores da América, a participação do Vinícius Júnior foi fundamental naquele jogo contra o MLS. Você chegaria a dizer que o primeiro semestre dele foi melhor que o primeiro semestre do Paquetá? Acho que foi mais decisivo, Pedro. E eu te falo por quê, cara. A participação do Vinícius Júnior pelo lado esquerdo do campo do Flamengo era um fator de equilíbrio e balanço para aquele time. Eu acho que o... Talvez essa provocação tenha sido bem feita, porque agora eu preciso pensar um pouco. O que provocava uma imensa preocupação nos times adversários. Olha o Pires da motoca passando. O que provocava uma imensa preocupação nos times adversários. Porque ele, quando cairia para o lado esquerdo, pelo amor de Deus, caramba, Deus nos acuda. Não, eu adoro... Parar aquele camarada só na base do... Eu adoro o Vinícius Júnior. Eu acho que tinha uma boa lembrança do Kika aqui. A minha questão é que eu acho que, às vezes, a gente alça o Vinícius Júnior a um patamar, hoje, muito pela maneira rápida que ele tem se desenvolvido na Europa, um patamar que ele talvez não tenha alcançado jogando aqui, no Flamengo. Mas eu acho que é até por falta de confiança dos comandantes na época. Eu entendo. Mas, se a gente for retornar, não havia debate no primeiro semestre sobre quem era o cara do time do Flamengo. Era uma coisa assim que não era uma discussão. O Paquetá estava tão bem que eu acho que não era questionado nem a questão do Vinícius Júnior. O Vinícius Júnior era... Inclusive, eu acho que o Vinícius Júnior vai ser, talvez, mais jogador que o Paquetá ao longo da carreira. Não estou nem dizendo isso. Mas, naquele momento, o Paquetá já começou o ano de ser pedido pela torcida como o cara e terminou o primeiro semestre como o melhor jogador do futebol brasileiro em atividade. Você tem razão, Pedro. Você tem razão absoluta. Só que, para avaliar o top 1, você tem que considerar, na minha visão, o meu critério é somar a parte boa com a parte ruim e ver quanto dá essa conta. Então, a média do Paquetá é o primeiro semestre e o segundo semestre. Vem para cá. O Vinícius Júnior é o primeiro semestre. Um pouco abaixo do Paquetá, entendeu? Que acaba ficando na conta um pouco melhor do que o... Não, porque a queda do Flamengo, para mim, tem muito a ver com o Paquetá, cara. Tem, tem fim. Essa... Aí, tudo bem, cara. A queda de qualidade do Paquetá, rapidinho, o período. A queda de qualidade do Paquetá é compreensível para um jogador de 21 anos que ainda não está pronto. O que não é compreensível e não é aceito por mim como torcedor do Flamengo é a desplicência que o Paquetá começou a ter em determinados momentos do Campeonato Brasileiro. Nós perdemos de 2 a 0, esse cara dando toque de calcanhar no meio campo, armando contra-ataque para o time adversário. Foi inaceitável para mim. Como também foi inaceitável a perda daquela atitude que ele teve no jogo contra o São Paulo em 2017, que o alçou à referência do time. Que o Rueda comentou, está faltando guerrear, aquele termo lá que ele usou. E aí o Paquetá tinha isso, ele não descontou o que tinha. Ele falou, cara, esse é o cara, olha só um moleque de 19 anos. Isso desapareceu no Flamengo. No primeiro semestre ainda teve um pouco. No segundo era o famoso mãozinho na cintura, entendeu? Então, infelizmente, Paquetá, obrigado pela participação. Deveria ter ido embora quando foi vendido. Vendeu, malas, passaporte. Inclusive tinha que ser o padrão para mim esse no futebol. Foi vendido, vai. Nós acho que o menor de 18 anos é diferente a situação, mas em vez de regra, no geral, tem que ser esse padrão. Legenda Adriana Zanotto